E aí pessoal, tô de volta com Resident Evil 4 e agora pessoal vamos a mais uma coletânea de mods e dessa vez o mod vai ser para o Leon. Os skins vão ser para o Leon. Eu vou estar colocando primeiramente o mod da Ashley, vou estar colocando depois o Barry, Barry Burton, vou estar colocando depois a Claire, a Claire do Code Veronica, vou estar colocando também a Hannigan, exatamente, a Hannigan, um mod bem extinto, cara. Eu só achei um mod só, que contém para três personagens, a Aiden, o Krauser e o Leon. E também vou estar passando o mod do Luiz Serra para vocês, que substitui também o Leon. Então, falas, ok? Falas que tem para todos os personagens, eu vou estar começando aqui com a Ashley, contra alguns zumbis. Vamos estar indo para a vila, vou estar mostrando para vocês o mod dos zumbis da Umbrella, o mod dos Hanks. Vamos ver se carrega caramba. Aí, olha só a Ashley, não vou estar estendendo o meu tempo. Então, vamos lá. Só os cracks, velho, conseguem. Queria jogar com a Ashley mesmo, cara. Deixa eu passar para cá. Opa! Ah, cara, assim parece mais a Ashley. Vou estar colocando também nesse vídeo, é o Abate Saúde do Resident Evil 5. Ok. E caso vocês não queiram jogar com o nome do Leon. Eu vou estar colocando para vocês o modzinho da Abate Saúde do Resident Evil 5, que não aparece o nome do personagem. Vamos pegar alguns itens, eu estendi um pouquinho o meu tempo, mas eu não vou estar jogando esse tempo todo. Tem uma Eva aqui, cara? Não. Que faca desgraçada. Vamos lá, Ashley. Isso. Vamos reunir os ganados. Não, eu vou estender meu tempo, cara. Dessa vez, é sério. Eva vermelha aqui. Cara, estendi meu tempo novamente, cara. Que droga. É, ansia de pegar logo esses tempos, cara. Vamos expar uma granada. Olha só, cara. A calcinha da Ashley ali aparecendo. Legal. Muito bom para os pervertidos. Olha, filho da puta. Vindo na escada. Vamos para a Shokan. Chauzinho para a cabeça, filho. Daqui a pouco as velhas de serra vão aparecer. Tiro no vácuo, cara. Como é que pode? Morre. Morre-se também. Cuidado que as velhas de serra podem estar aparecendo a qualquer momento. Um floresteiro. Um floresteiro. Detrás de tu, um desírio. Droga, cara. Que? Solta. Posta, filho. Acho que as velhas de serra aparecem. Detrás de tu. Olha só. Ha-ha. Desgraçada. Tem que ter essa serra na sua avó, sua filha da puta. Ai, meu Deus. Tem o maior cagaço de enfrentar essas velhas de serra, cara. Se a gente consegue enfrentar ela na nuvar, cara. Eu não tenho essa coragem. Eu não tenho essa coragem. Eu não tenho essa coragem. Granadinha aqui. Começando pra choca novamente. Que bom, filha da puta. E aí, pessoal. Só quero mostrar o mod pra vocês. E meu tempo tá acabando. Cara, dá pra ver a calcinha da Ashley, velho. Acho que fizeram isso para os pervertidos. Legal mesmo. Só os pervertidos sabem como é gostoso ver a calcinha da Ashley. Então, pessoal. Meu tempo tá acabando. Agora eu irei mostrar pra vocês o mod do Barry. Até ele, pessoal. Fui. E aí, pessoal. Tô de volta. E olha só o mod do Barry. Não consegui aditar falas pra ele também. Ok. Vai ficar com as falas do Leon. Quero mostrar também pra vocês aqui nessa parte do vídeo. Outro mod de ganados. Ok. Olha só os ganados amarelos. O único ganado que não vai ser modificado aqui vai ser a Isabel. A mulherzinha. A mulherzinha de azul. Então, eu só consegui o mod para os homens. Ah, não. Essa aqui é outra Isabel. Essa aí é outra... Outra ganada. É azul que eu não consegui modificar. Puta que pariu, cara. Estendi meu tempo novamente. Porcaria de plaga. Morre. Vamos lá. Joga, cara. Vamos lá. Explodindo cabeças. Morre. Eu tenho igual. Ai. Solta. Porcaria de plaga, velho. Droga. Bota. Só na cabeça. Cadê os velhos de serra? Sai daqui. Joga. Joga. Ai, meu Deus. Velho de serra. O perigo começou. Então, o que é que a gente faz? Ui. Quase, caramba. Morre. Pessoal, essa velha de serra que vocês acabaram de ver, que ela não foi modificada. Essa parece que é a Isabel, cara. É a ganada Isabel. Então, ela não vai ser modificada, ok? Tentei achar aí um mod legal pra ela, mas eu não consegui. Vamos lá. Matar aquele ganado ali. Tá com a dinamite. É pistola, caramba. Vai, vadia. Vai, vadia. Aê. Dano considerável ainda. Belas sisters. Vamos esperar o tempo acabar. Morre, Lorde. Duas vadias de serra, velho. Que droga. Morre. O ruim é que eu não tenho granadas. Ai, 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 ai. Morre, vadia. Ai. Graças. Então, pessoal. Terminou. Vou estar colocando o mod agora da Claire. Do Cod Verônica. E vou estar colocando outro mod para inimigos. No caso, os ganados. Então, pessoal. Até daqui a pouco. E aí, pessoal. Tô de volta. E olha só o mod da Claire. Tá mostrando pra vocês agora. E outro mod para inimigos. E aí, olha só o mod do Cod Verônica. Olha só, cara. Que negócio horroroso. Foda-me. Tem inimigos aqui com duas cabeças. Olha só. Totalmente escroto, cara. Esse mod. Fizeram mods de horror aqui, cara. Eu vou ir matar. Eu tô morrendo de medo desses ganados. Olha só. Que negócio feio, cara. Ai, meu Deus. Vossos também. Para a Claire. Eu tenho vários, cara. Vários, várias pastas. Com modos da Claire. Plaga. Plaga, maldita. Morre. Que negócio feio, cara. Morre. Ah, não. Plaga, velho. Não. Morre. Mardia. Vê, pessoal. Modos para Ashley. Eu tenho vários. Mas tipo. Substituindo a Ada. Colocando a Claire. Para pegar a pistola do jeito que ela tá pegando agora. Eu não tinha, cara. Ainda mais para o Leon. Eu tenho uma pasta aqui de mods. Para Resident Evil 4. E eu achei. Esse mod da Claire. Opa. Chute no vento. Imbecil. Morre. Morre. Usar aqui minha shotgun. Ai, meu Deus. Ele veio atrás de mim. E aí, pessoal. Dessa vez. Eu não vou estender meu tempo. Ok. E aí. Ai. Você me pegou por trás, seu filho da puta. Você me pegou pela frente, não. Ai. Sai daqui. E aí, pessoal. Agora eu vou estar mostrando o mod da Hanigan para vocês. Então, até daqui a pouco. E aí, pessoal. Estou de volta e olha só o mod da Hanigan para o Leon. E vamos lá, pessoal. Mega shotgun. Eu estou errompendo a pedaços. Quer dizer, eu vou estar mostrando as falas dela para vocês. As falas bem estranhas. Foram as que estavam na pasta do mod. Ok? Caso vocês queiram editar e algumas falas para ela, fiquem à vontade. Ok. Mod de dano. Esse aí pareceu mais com o da Hanigan. Vamos entrar aqui. Tem um tempinho, mas não vou estender meu tempo. Ok. Essa fala também parece com a da Hanigan. Fala de mulher, né? Morre, vadia. Morre. Pegar uma shotgun. Pessoal, modos para inimigos. Eu não tenho mais. Ok. Passei os três que eu tinha para vocês. Tinha passado antes. Alguns. Não vou estar revisando. Ok. Vai colocando apenas os que eu tenho. Aqui no... Na minha pastinha guardada. Vamos lá. Aqui tem munição para shotgun. Pega essa munição para... Eu vou fazer picada. Eu vou fazer picada. Pissola não. Vamos lá. Pessoal, esse mod aqui da Hanigan é um mod completamente extinto. Tem apenas um link ativo. E tem para três personagens. Tem para o Krauser. Tem para a Aida. E tem para o Leon. Eu vou estar disponibilizando o da Aida para vocês na descrição do vídeo. Lá do vídeo lá da coletânea da Aida. Ok. Vocês procurem lá. Lá do vídeo lá. Vamos terminar esse tempo. Então, pessoal. Vou estar passando para o mod do Lois. Ok. Então, até daqui a pouco. E aí, pessoal. Olha só o mod do Lois. Eu queria mostrar para vocês. Tem vozes para ele também. Ok. Vou estar colocando para download. Então, vamos lá. Passando esse pouquinho de tempo. Está mostrando para vocês. As vozes do Lois. Sonzinhos muito legais. Ai, quase. Morre no sonho. Sucesso. Está travando um pouquinho aqui. Mas é por causa do patch de texturas. O som de dano dele. Só para mostrar mesmo a vocês. Ai. Filha da puta. Sai daqui com essa plaga. Morre, vadia. Seu plaga não, né, tio? Sai. Sai daqui. Sai daqui. Eu vou atacar. Mais tiazinhos aparecendo. Olha só a granada. Legal. Paf. Olha só, cara. Granadas. O jogo agora está me favoritando. Entrar aqui. Meu tempinho está acabando. Nossa, os velhos de serra já apareceram. Tem um atrás de mim. Exatamente. O que é que você está? Não. Mas não é para você. Está aqui. Eu vou atacar. Ah. De jeito nenhum Só desgraçado Ae Bem pessoal Vou estar colocando exatamente tudo pra download Na descrição do vídeo E mais um mod concluído Então pessoal, vou estar parando esse vídeo por aqui Até o próximo mod pessoal Fui